O alerta foi feito, mas muita gente se aglomerou nas festas dos feriados prolongados de final do fim do ano. E o resultado infelizmente veio. Os números de casos suspeitos e confirmados aumentaram e muito em Divinópolis, casos da Covid-19. Janeiro foi o pior mês desde o início da pandemia, com mais casos, mais internações e mais mortes. Os detalhes na reportagem da Denise Guerra e do Reginaldo Dias. Vai! Cerca de 75 mil exames são realizados mensalmente nesta rede de laboratórios de análises clínicas em 16 unidades na região centro-oeste. E a procura pelo teste de Covid-19 cresceu bastante nos últimos meses. A gente tem quatro testes disponíveis. O teste de PCR, que é o padrão ouro de diagnóstico. O teste de antígeno. Esses dois testes são recomendados a realização em pelo menos até 10 dias do início dos sintomas ou suposto contato. E após esse período a gente tem o teste de quimiluminescência e o teste rápido. O movimento é intenso, principalmente pela manhã. Em dezembro foi o mês com o maior número de exames do novo coronavírus feitos no laboratório desde o início da pandemia. Foram 1.680 coletas. Em relação ao outubro, novembro foi o mês que aumentou e surpreendeu pelo número de exames. Porém, em dezembro, bateu os recordes desde o início da pandemia de quantidade de testes realizados e exames positivos. Em janeiro, diminuiu o volume de testes, porém, com alto índice de positividade nos exames. Segundo especialistas, os encontros durante as festas de final de ano contribuíram para a explosão de casos. O Covid funciona da seguinte forma. A pessoa se contamina e ela vai ter um período de incubação, ou seja, o vírus adormecido no corpo de 2 a 14 dias, mais ou menos. Uma média mediana de 7 dias. E a partir dela começa a transmitir e também a ter sintomas. Por isso que a gente está sentindo atualmente os efeitos finais das aglomerações de fim de ano, Natal e Ano Novo. Em todo o mês de dezembro, foram 1.446 casos confirmados do novo coronavírus em Divinópolis, sendo 1.290 só nos últimos 15 dias do mês. Nesse período, a Secretaria Municipal de Saúde registrou 22 mortes. Já durante todo o mês de janeiro, foram 1.694 casos positivos da doença, sendo que a maioria aconteceu nos primeiros 15 dias. Desde o início da pandemia, janeiro foi o pior mês de todos. 40 pessoas perderam a vida para a Covid-19. Para diminuir o risco de contaminação pelo novo coronavírus, a Prefeitura de Divinópolis cancelou o ponto facultativo da segunda-feira, dia 15 de fevereiro, e também da terça-feira, dia 16, feriado de carnaval. Essa medida do feriado de carnaval é uma medida que a gente busca manter essa instabilidade que a gente alcançou depois das festas de fim de ano, que agora a gente tem uma situação um pouco mais controlada, então essa medida vem com essa intenção. Divinópolis está na onda amarela, com 17 pontos, no plano Minas Consciente. A nossa postura de fiscalização que a gente adotou no início do governo, ela vai se manter independente da onda, com rigor, as denúncias, para a gente coibir as festas clandestinas, as aglomerações, para que a gente consiga manter o comércio, os empregos e a economia da cidade girando. É isso, às vezes as pessoas acham que a imprensa fica no discurso, no terrorismo, não, isso não existe, os números estão aí e comprovaram, não é? E comprovaram. Teve aglomeração, o pessoal se arriscou, se expôs e os números vieram. Então essa decisão do carnaval vai minimizar, e muito. Tudo bem que você tenha o sábado e o domingo, algumas pessoas vão se arriscar a viajar. Mas quando você tem um feriado, que o pessoal normalmente sai na sexta, só volta na quarta-feira de cinzas, só o bagaço depois do carnaval, né? Essa é a grande verdade. Ainda trabalha só depois do almoço, né? E aí o que acontece? Você não tem mais esse descanso na segunda, terça e quarta. Acabou. A turma tem que trabalhar. Se tiver de viajar, alguns vão se arriscar, mas certamente o impacto será, né? Muitas pessoas vão deixar de viajar, porque senão vai poder ficar vários dias fora. Então muita gente vai ficar aqui dentro de casa, né? Curtindo o final de semana dentro de casa, porque segunda-feira tem que trabalhar normalmente. E é isso, decisão acertada, os números estão aqui na tela, eles comprovam. E contra fatos não há argumento, meu amigo, não adianta você querer discutir, não. O que nós temos que discutir sempre, não é? O que nós precisamos discutir aqui sempre, em todo momento, e concordo com você aí do outro lado, a gente precisa discutir a vida, basear nesses números e ao mesmo tempo também discutir a importância da economia, todo mundo seguindo regras, o comércio continuar funcionando, todo mundo trabalhando normalmente e seguindo a regra, não é? Então é isso. Vida que segue, vamos trabalhar seguindo as regras, a máscara, o álcool em gel e vamos que vamos para vencer a pandemia.